E aí, seus ruim? Finalmente chegou o grande momento da gente montar o PCzão, então tá tudo aí, eu vou explicar pra vocês o motivo pelo qual eu cumpri todas as peças e o valor que eu paguei em cada uma, tá? A única coisa que eu não vou lembrar agora, galera, se os valores que eu for falando, se é o valor com frete ou sem frete, beleza? Então vamos começar aqui sem enrolação, tentar explicar pra vocês o mais rápido possível, beleza? Então vamos começar aqui primeiro pela cadeira, eu queria uma cadeira aí mais ou menos, né? Uma cadeira básica, mas que fosse gamer com certo conforto, eu já tive contato com esse design dessa cadeira lá no escritório que eu trabalho, então eu escolhi essa aqui na cor azul e eu paguei R$ 600,00 nela, beleza? Próximo item aí, galera, a mesa, eu queria uma mesa que fosse forte, não fosse que elas mesmas lembram e que tivesse um bom comprimento, né? Que é dali até aqui, né? E que tivesse uma boa profundidade, que é da ponta até o fundo lá. Então você passando essa mesa aí, eu paguei R$ 284,00 nela, beleza? Vamos pros periféricos aqui, ó, vamos começar pelo monitor, eu criei um monitor de marca, um de 75 Hz e Full HD, esse era o requisito. Eu comprei um da Samsung de 24 polegadas, mas se extraviou e com o dinheiro que eles me devolveram, deu pra comprar esse aqui, que é um da LG, que é uma marca boa, 27 polegadas, 75 Hz Full HD, beleza? E eu paguei R$ 1.099,00 nela. Temos aqui o suporte pra fone, né? Eu não queria deixar meu fone jogado, então eu falei assim, vou comprar o suporte de fone mais barato. Aí eu acho que acabei achando isso aqui, porque ele tinha um suporte USB e tal, gostei dele, também porque era da Husky, uma marca legal aí, e eu paguei R$ 79,00 nele. Agora vamos aqui pros periféricos da linha Logitech, galera, porque eu escolhi Logitech, eu já tive contato com o Logitech, eu sei que tudo que eles fazem tem muita qualidade, então eu não quis correr riscos, né? E comprar uma coisa assim, cara, e não vim com uma certa qualidade, então eu escolhi da Logitech. E por que eu escolhi cada um deles, tá? Vamos começar aqui pelo fone, eu criei um fone que tivesse o som 7.1 e tivesse um design legal, né? E eu gostei bastante desse daqui, e também gostei porque ele tem, o microfone dele é rebatível, e quando você rebate o fone, o microfone, quer dizer, ele fica mudo, né? Ele muta o microfone, então eu achei bacana, paguei R$ 600,00 nele. Depois daqui, vamos aqui pro mouse, né? Eu criei um mouse sem fio, porque mouse com fio, às vezes você tá ali jogando, ele dá uma enroscadinha, e aí você atrapalha. Aí muita gente me falou que mouse sem fio dá atraso. Aí eu vi vários reviews desse cara aqui, eles falaram que não dá atraso esse aqui. Aí eu acabei comprando ele, na época eu comprei ele, ele era o top de linha lá da Logitech, né? E eu paguei R$ 900,00, opa, R$ 630,00 nele, beleza? O próximo item aqui é o teclado, eu criei um teclado mecânico, aí da Logitech tinha dois teclados só, que era o G522, né? E o G815, né? Aí eu acabei gostando mais do design desse G815 aqui, as teclas de atalho, as teclas multimídia e tal, e eu acabei comprando ele. E ele também é o top de linha da Logitech na época. Esse aqui é o modelo com fio, né? Porque eu não vi necessidade de comprar o sem fio. E o G815 é o modelo sem fio, mas esse aqui era o top da Logitech lá. Temos aqui também o mousepad. Eu comprei esse mousepad aqui, aquele tipo tapetão assim, sabe? Comprei ele porque ele é compatível com o mouse e o teclado da Logitech, né? Ele foi feito, né? Baseado em cima desses dois componentes. Então eu comprei ele aí, né? E eu paguei R$ 206,00. E por último aqui, nós temos o nosso webcam. Eu criei uma webcam que foi um Massive Full HD. Essa aqui filma com uma boa qualidade. E eu paguei R$ 326,00 nela, beleza? Agora vamos para as peças aqui, que eu acho que todo mundo está esperando. Vamos começar aqui pelo gabinetão Cooler Master. Eu criei um gabinete que tivesse a lateral de vidro, né? E a frente de vidro também exposta às três fãs. Eu acabei comprando o gabinete errado aí, quem acompanha o SAG sabe. Mas o que eu comprei errado é que esse aqui é de acrílico, né? A lateral e o que eu queria era de vidro. Então esse aqui, a lateral dele é de acrílico e a frente dele, onde vai ficar as fãs ali também, é de acrílico. O que eu queria era de vidro e a frente era uma telinha, né? Mas o gabinete, estrutura, também tudo igual. Eu paguei R$ 439,00 nele. Próximo item aqui, as fãs. Por que eu comprei essas fãs desses modelos? Porque esse gabinete aqui, ó, ele tem um modelo RGB. Esse aqui é um modelo normal e tem um modelo RGB. E o modelo RGB viria com essas fãs aqui. E aí eu vi que comprando separado, era mais barato que comprar junto. Então eu comprei separado as fãs, né? E eu paguei R$ 229,00 nelas. Agora aqui nós temos a fonte, né? Eu criei uma fonte aí 80+, eu estava mirando numa de R$ 650,00 da Corsair. Mas essa aqui entrou num precinho bom, galera. E eu acabei comprando ela, ela tem R$ 80,00 plus gold, ela também passou no teste da Protect Lab e tal. E eu paguei R$ 548,00 nela, beleza? Vamos aqui então pra nossa placa-mãe, também da Horus. Essa aqui tem vários motivos pelo qual eu escolhi ela. Primeiro porque desde quando eu conheci a marca Horus, lá em 2000 e não sei quando, faz muito tempo, eu sempre quis ter uma placa-mãe da Horus. Então esse foi o primeiro motivo. Segundo motivo, o chip dela, né? Que é o 550, que está meio apagadinho ali. Eu vi que ele era o chip mais compatível com o nosso processador aqui. Então eu acabei escolhendo também por causa do chip. E eu escolhi ela do tamanho ATX também, porque no modelo ATX ela preenche mais o gabinete, né? Não fica aquele espação sobrando no gabinete, ela preenche o máximo possível do gabinete. Sem falar que o dissipador do chipset dela é maior do que o da versão mini ATX, né? E eu paguei, e também o preço dela, comparado aos outros que eu pesquisei, era muito mais barato. Então eu paguei R$ 1.283,00 nessa aí. Falando em processador, né? Nós compramos aqui o Ryzen 7, é o 5800X, né? 8 núcleos, 16 threads. Eu comprei ele porque, galera, eu estou pensando nesse computador aqui pelo menos para 7, 10 anos. Então eu já comprei um processador top para aguentar. Então ele é bom para jogos, streamar, jogar streamar, edição de vídeo e tal. E eu acabei comprando ele. Comprei ele na China, paguei R$ 1.519,00. E falando em processador, ele esquenta muito. E a gente comprou este watercooler aqui. Este watercooler aqui teve dois motivos de eu comprar ele. Primeiro, ele, como aquele carinho ali esquenta muito, eu falei assim, tem que comprar um watercooler que seja parrudo. E esse cara aqui é parrudo. Ele é de R$ 360,00, as mangueiras dele são mais grossas, a bomba dele é melhor. Então ele tem um fluxo de água gigante, um fluxo de água, né? Muito grande por causa disso. E também por causa da telinha aqui, que é top. E eu paguei R$ 1.500,00 nele. E foi difícil de achar esse aqui, tá? Não acha, né? Hoje, até hoje, eu procurei de R$ 360,00 e não estou achando de novo. Foi muito difícil. Foi o item mais difícil de achar, foi esse watercooler aqui, bem bacana. E esse watercooler, ele vem com uma pasta térmica, tá? E eu não sabia qual era o poder de condutividade da pasta térmica. Então, por isso, eu comprei esta pasta térmica aqui da Cooler Master. Ela tem R$ 14,00 de KMW, alguma coisa assim, que é o poder de condutividade dela. E eu paguei R$ 137,00 nessa pasta. Mas, na montagem, eu vou montar com a pasta térmica original, que vem aqui da Cooler Master. Fazer um teste, depois eu troco para essa aqui. E a gente faz outro teste e ver qual que é a diferença de uma para a outra. Beleza? Então, foi por esse motivo que eu comprei esta pasta térmica. Para armazenamento, temos aqui um SSD da Horus também. Eu tenho um SSD de 1TB que tivesse uma excelente leitura e gravação. E esse aqui tem uma excelente leitura e gravação. Ele tem 7GB de leitura e 6.8GB por segundo de gravação. E eu paguei R$ 950,00 nele. Aqui temos 32GB de RAM da Corsair, dos modos E6 a 3.600MHz. Lembrando que, como eu estou pensando em especificar 7 a 10 anos, então, 32GB daqui vai 8 anos, 10 anos, acho que já vai ser básico. Então, eu comprei ela, modelo RGB. Eu paguei R$ 850,00. Bom, temos aqui também a nossa plaquinha de Wi-Fi, Wi-Fi 6, que eu comprei. Eu tinha a opção de passar um cabo aqui em casa, ou Wi-Fi 6. Eu preferi o Wi-Fi 6, porque eu acho que para jogo ele já vai dar conta. E nessa plaquinha aqui, que é da D-Link, eu paguei R$ 297,00. O item que não está aqui, galera, é o roteador que eu comprei e não chegou ainda, que é o roteador da D-Link. Eu vou tapando a foto aí. E eu paguei nesse roteador aí R$ 900,00. E ele tem uma excelente taxa de comunicação, e as paredes não influenciam tanto. Então, acredito que para longo prazo ele também vai dar conta do recado. E por último, mas não menos importante, a nossa placa de vídeo aqui. E tem vários motivos por ter comprado essa. Primeiro, vamos falar por que eu escolhi a 3060. Bom, galera, eu foquei no PC Full HD. Vou dar tudo no Full HD, com gráfico alto. Eu vi vários vídeos da 3060 e da 3060 Ti. Então, eu vi que a 3060 da conta lhe sobra para gráfico Full HD. E aí eu peguei e falei assim, se aparecesse alguma 3060 Ti, dependendo do preço, eu até pegaria. Mas eu já tinha decidido que eu ia pegar a 3060. E o modelo de placa-mãe, eu criei uma placa-mãe de três fãs, né? Que era um sonho que eu tinha também. Aquela placa de vídeo com três fãs, com meio parruda, que parece ser parrudona, né? Então, eu criei com três fãs. Eu estava entre essa aqui, né? A Asus TUF. E também estava entre a Asus ROG. E a placa de vídeo da Aorus também. Só que eu não estava achando da Aorus, não achava, não achava, não achava. Essa aqui entrou na promoção. Eu paguei R$3.700,00 nessa placa. E depois acabou ficando mais barato. E agora, eu pesquisei ontem. Apareceu da Aorus, mas beleza, não tem problema. Eu gostei muito dessa placa aqui. Eu achei ela bem bonita também. E aqui temos aqui um suporte para a placa de vídeo. Eu criei um suporte para a placa de vídeo para ela não empenar, né? Bem discreto. Esse aqui é bem discretinho. Eu li com frete, eu lembro que eu paguei R$45,00. Temos aqui também, não está aparecendo aqui atrás. Tem um filtro de linha que eu acabei comprando. E também uma extensão que eu não estou usando, que também entrou no orçamento. Esses dois juntos, ficou R$92,00, tá? O suporte que eu estou segurando o celular aqui, eu também comprei. Se não me engano, eu paguei R$45,00. E galera, agora eu vou falar para vocês quanto que eu paguei em tudo. Quanto que ficou tudo essa brincadeira aí. PC Gamer no Brasil não está fácil. Tudo, tudo que vocês estão vendo aí, todos os itens que eu falei. O total, né? Eu tenho um aplicativo aqui, ele me deu o total. Conforme eu fui lançando, eu fui comprando. Lembrando que eu paguei tudo à vista no Pix, tá? Tudo, tudo, tudo ficou R$18,499,37. Isso mesmo, R$18,000, R$499,37. Lembrando que eu vou comprar ainda um monitor de 165 Hz de 27 polegadas. Um monitor desse não é menos de R$1.500,00. Muito pelo contrário, é mais. Então, quando a gente termina a saga do Setup Gamer com o monitor que eu ainda vou comprar. Tudo certo, mês que vem eu compro. O PC vai passar de R$20.000,00. Mas é um PC para 10 anos, tá? E é um PC que eu sempre tive um sonho. Então, o PC é um top. Esse aqui não é o top, mas é um PC bom. Estou muito feliz, né? Espero que vocês tenham gostado. Todos os nomes de todas as peças que eu falei aqui, eu vou deixar no link da descrição. Para vocês terem, olhando aí, peça a peça, né? E quiserem fazer um orçamento também. E bora para o próximo vídeo, onde a gente vai montar esse bichão aí. E vai ser muito legal o vídeo, beleza? Valeu, galera. Um abraço e tamo junto.